Na avenida Bianúcia, a prefeitura fez a terraplenagem e passou lama asfáltica na calçada. Essa obra é um pedido antigo dos moradores, porque o local tem grande movimento de carros e as pessoas tinham que passar no meio da via, com grande risco de acidente. O serviço foi feito de maneira simples e custou para a prefeitura em torno de 14 mil reais. A gente fez a opção pelo asfalto, por ele ser resistente, tem uma vida útil longa e um custo acessível. Então, o mais importante é a gente garantir a segurança do pedestre. Já a Avenida Marechal Castelo Branco, que dá acesso a vários bairros da zona leste da cidade, está recebendo nova pavimentação no trecho que passa pelo bairro Santa Lúcia. A base original, composta por briquetes, está sendo substituída por asfalto. Além disso, estão sendo construídas galerias pluviais na via. A gente pretende finalizar, acredito que até a semana que vem elas já devam ser concluídas. Se não tiver chuva, porque tem previsão de chuva, mas caso a gente tenha um tempo bom, deve ser concluído até a próxima semana.